Vamos lá, vamos falar da notícia do dia e a primeira não é muito boa não. Parece que o filme Uncharted tá sendo um tremendo de um fracasso. Não necessariamente em questão de bilheteria, porque eles estão arrecadando muito bem e parece que já estão planejando inclusive o segundo em termos de história, química entre os atores, entre os personagens e uma série de outras coisinhas. Principalmente se você é fã dos jogos, eu nunca joguei um teatro e tô esperando sair pra PC pra poder jogar, mas se você é fã parece que o negócio não tá bom. Vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Primeiro, eu vou deixar uma coisa bem clara, tá? Eu não assisti ao filme, então não posso falar a minha opinião pessoal a respeito disso. O que eu vou falar aqui são coisas que eu li e opinião de pessoas que assistiram ao filme e uma impressão meio que geral dos espectadores. Vamos lá. Primeiro, pontos negativos que estão sendo meio que comuns entre as críticas. A amizade entre os personagens do Tom Holland, que é o Nathan Drake, e o Mark Wahlberg, que é o Sully. Simplesmente não tá convincente. Parece que não existe uma química. Quando a gente fala de química entre atores, é aquela parada de quando você vê dois atores contrassenando na tela, você acredita no que você tá vendo. Você acredita que é pai e filha. Você acredita que é um casal. Você acredita que eles se odeiam. Você acredita que eles realmente se adoram e têm amizade. Essa parada da química não tem como prever. Não tem como prever. É na hora que começa a filmar, a interação dos atores. Às vezes rola ou não rola. Não significa que na vida real eles não sejam. A gente tá falando de uma coisa de tela. Vocês nunca viram filmes que vocês olham assim pro casal e tem alguma coisa dentro de vocês que diz, porra, eu não tô engolindo esse casal ainda. Sei, tem alguma coisa estranha. Tá me incomodando. É essa parada da química. Quando vocês veem isso, é essa parada da química. Você olha assim e você fala, porra, sei lá, tem alguma coisa estranha aqui. Então às vezes vocês olham assim um seriado, um filme e vocês falam, puta que pariu, cara. Não tá legal. Pode ser isso. Pode ser porque o elenco não casou. Tem elenco e eles acertam a mão cheia. Vocês querem um exemplo? Friends. Friends casou. Aquela galera toda casou muito bem. Querem outro exemplo? Seinfeld. Vocês conseguem imaginar Friends ou Seinfeld sem os atores que vocês acompanharam? Vocês aprenderam a gostar? Vocês conseguem imaginar, por exemplo, eu sei que todo mundo deve estar pensando assim, ah, mas isso daí é porque se eles tivessem colocado outras pessoas a gente ia aprender a acostumar do mesmo jeito. Não necessariamente. Tem elenco que não dá certo. Mas basicamente o que eles estão dizendo aqui é que não casou. Tom Holland e Mark Wahlberg não casaram. Então você não tá engolindo a amizade deles. Agora, talvez não seja só a parada da química entre os atores. Pode ser problema do roteiro. Aliás, eu também ouvi que o roteiro não está favorecendo os atores nesse filme. Porque o roteiro está sendo muito adolescente no pior sentido da palavra. Ele não está trabalhando a evolução dos personagens. Não trabalhou a evolução dos personagens de maneira muito inteligente. Mas vamos lá. Como eu não vi o filme, eu não posso falar com conhecimento de causa. Só que o que eu estou aqui fazendo é repetindo para vocês as coisas que eu li a respeito do Uncharted em vários lugares. Cenas de ação estão convenientes demais. E isso tudo está fugindo do core principal do jogo. Muita gente fala que uma das coisas mais legais do Uncharted é que as cenas de ação são cinematográficas. E a vida do Nathan, o personagem principal, não é muito fácil. As coisas são difíceis mesmo e você tem que se virar e é ação frenética e tal. E aqui nesse filme parece que está tudo dando muito certo de maneira muito conveniente. O que meio que foge um pouco da pegada do jogo. Fãs do jogo podem acabar se decepcionando profundamente com alguns aspectos bem críticos dos jogos. Ou seja, vários elementos importantes e presentes nos jogos foram alterados ou removidos da versão do cinema. Eu não sei por que que essa galera de Hollywood, quando vai fazer filmes baseados em jogos, tiram determinados elementos que são justamente os elementos que são muitas vezes a razão do sucesso daquele jogo. Quer um exemplo de novo? Lembram o que eles fizeram com o Sonic? Todo mundo gosta do Sonic. Todo mundo que jogou Sonic e tal. Tem uma base de fãs gigante de Sonic. Certo? Eles pegam e mudam o Sonic. Faz o Sonic virar um hominídeo. Ninguém quer ver um hominídeo. As pessoas gostam daquele porco espinha azul. Aí eles tiveram que botar o trailer. Aí as pessoas hatearam o trailer, falaram que o Sonic estava uma porcaria, que o Sonic estava esquisito. Eles voltaram atrás e fizeram o Sonic ficar mais cartoon. Por que não fizeram isso desde o começo? Aí você tem lá o God of War. Só que você tira a parte do hack and slash do God of War. Não estou dizendo um filme de hack and slash. Não faria sentido. Mas você remove isso. E faz o Kratos ser um camarada que é furtivo e fica matando numa faquinha. Porra, você tirou um dos elementos principais, um dos elementos mais críticos do jogo, que é justamente você ver o Kratos destruindo com martelo, com machado, com chicote, ou seja lá o que for. Aí você pega e põe ele matando com uma faquinha, ou sei lá, sufocando os inimigos, de uma maneira furtiva. Então, basicamente, é isso que as pessoas estão dizendo aqui. Tem pontos críticos dos jogos Uncharted que foram removidos do produto final que foi pra tela de cinema. Chamaram o filme de... Veja bem os apelidos que esse filme está ganhando lá fora. Olha só. Criação sem paixão alguma. Cutscenes que você não pode esquipar. O Indiana Jones fazendo dieta. E ainda filme pra criança. Esses foram alguns dos apelidos que o Uncharted ganhou lá fora. De mais de uma pessoa, tá? Não é uma pessoa que está dando esses apelidos. Várias pessoas que assistiram ficaram dando esses rótulos ao Uncharted. Estão reclamando da química na tela entre os atores. Já falei disso. A química está muito ruim ou inexistente. Outro termo usado pra explicar o que se viu na tela foi um show de pessoas bonitas e ninguém com tesão. Olha que forte isso. Um monte de gente bonita, mas ninguém com tesão. Que sentido. A porra da química que eu falei. Você tem lá umas pessoas maravilhosas e nenhuma das duas está atraída. Está atraída uma pela outra. Então não tem aquela paixão. Sabe? Você tem a beleza. Você tem ali os corpos maravilhosos. Mas ninguém está afim de nada. O pessoal quer jogar baralho. Isso daqui é uma maneira de você dizer que não tem química. Não tem aquela pegada. Isso pode ser erro de direção. Isso pode ser erro de roteiro. Isso pode ser erro de produção de um modo geral. Como também pode ser porque não teve liga. Não teve aquela química de pele entre os atores. E daí fica todo mundo. A gente está trabalhando junto aqui, mas... Repito. Isso não tem a ver com as pessoas. Tem a ver com os personagens. E a maneira como a direção e o roteiro dirigem aqueles personagens na parte da contação de história. Mas vamos continuar aqui. Um esforço para trazer a beleza para as telas. Pouca energia sexual. Não tem a pegada no meio. Não tem o flerte. Não tem a paixão. Não tem aquela liga que... Sabe? O cimento que une os tijolos. Eles terminam dizendo que o filme tem algoritmos de sucesso no peito, mas não tem o coração. Enquanto nos jogos existe uma tensão que vai escalando e progressivamente deixando o jogador feliz. Feliz com o desafio. E preocupado com o perigo. No filme é tudo extremamente conveniente e dá certo de uma maneira que Nathan Drake sabe que nunca dá. Eu ouvi também eles dizendo coisas do tipo do nada a pessoa encontra uma chave que é extremamente necessária para um problema dentro do filme. E a pessoa convenientemente encontra essa chave. Ou encontra uma resposta, uma pista para alguma coisa. Eu entendo que é filme que você não pode levar muito a sério. A gente sabe que o Nathan Drake não vai morrer porque o filme precisa dele. Tudo bem. A gente suspende a descrença nesses aspectos aí. A gente faz vistas grossas. Mas mesmo assim existem maneiras de você escrever de maneira inteligente. Esse tipo de argumento é desculpa para quem não sabe escrever. Para quem não sabe criar uma boa história. Eu lembro de estar conversando na época a gente conversava muito com um cara que estava escrevendo um livro de fantasia e eu me lembro de falar com ele o seguinte É uma pena que nos filmes do Batman ele sempre dê um jeito de fazer o Batman usar armadura. Porra, será que não dá para escrever um roteiro em que o Batman não use uma armadura? Porque nos quadrinhos ele não usa armadura. Ele usa a roupa do Batman. E aí o argumento dele foi o argumento que todo mundo sempre usa. Ah, mas como é que vai não ia ficar as pessoas não iam acreditar se ele não usasse armadura porque não tem como ele não usar armadura porque dão tiro nele e tal e tal. Eu virei para ele e falei Cara, você é um escritor. Você não consegue bolar uma história que você explique o motivo do Batman usar armadura e como é que ele escapa dos problemas sem armadura? Você não consegue? Você não é um escritor, cara? Você está escrevendo um livro e você não consegue fazer isso? Não soube responder. Então é isso. As pessoas às vezes por preguiça de tentar resolver um problema elas ficam subterfúrgios que são fracos e acabam estragando a história. E um fenômeno que tem acontecido de uns 10 anos para cá é que a nova leva de escritores que está surgindo parece que não tem sabe? Não tem criatividade própria. Então o que eles fazem? Eles pegam histórias que a gente já acostumou a ler a ver em filmes e em séries tem as regras no universo e eles começam a mudar as regras e chamam isso de criatividade isso não é criatividade. Sabe o que é criativo? É você pegar as regras do universo e você conseguir escrever uma nova história respeitando aquelas regras. Como eu dei um exemplo já algumas vezes aqui no canal é muito fácil eu virar e falar assim o meu lobisomem não é louco o meu lobisomem é um golfinho o meu lobisomem não se transforma na lua cheia o meu lobisomem se transforma quando tem arco-íris o meu lobisomem não é sanguinário ele não mata ele não quer sangue o meu lobisomem ele cria músicas no violão porra então não é lobisomem cacete é outra coisa por que você tem que chamar de lobisomem? Eu não sei o que esses escritores estão fazendo mas eles estão assassinando várias lores estão assassinando várias franquias e não tem criatividade não tem nada nada eu não sei o que está acontecendo não sei se é falta de leitura não sei eu não sei o que é mas infelizmente ao que parece a Uncharted caiu nessa armadilha repito não assisti ao filme talvez eu assista e goste até porque a minha expectativa está baixíssima para esse filme baixíssima nem vou no cinema ver mas o fato é que a crítica mais comum que eu li e que eu ouvi de pessoas que foram assistir o filme é está tudo muito conveniente acaba com o suspense acaba com aquela apreensão de que vai ser difícil que eles tem que buscar as coisas tudo acontece de maneira muito óbvia e muito fácil para eles e não tem essa química emocional familiar entre os personagens não tem conexão emotiva entre eles e o espectador acaba percebendo isso existem outras críticas mais pontuais piadas fora de hora piadas em momentos errados aliás isso é um problema que dá para notar em vários filmes o próprio Costantini aquele primeiro com Keanu Reeves lá no início dos anos 2000 tem uma piada totalmente fora de lugar num momento tão terrível do filme que eu achei até bizarro mas enfim é isso parece que a Uncharted é um grande fail e não está funcionando se você assistiu e curtiu você pode deixar sua opinião aqui embaixo e rebater essas críticas vou falar mais uma vez eu não vi o filme não estou criticando o filme estou repetindo coisas que eu li a respeito de pessoas que viram o filme e falaram isso aqui não está legal dizem que as cenas estão extremamente bem feitas muito bem feitas tem muita ação no filme tem várias paisagens maneiras essa parte foi muito elogiada mas tem essa outra parte que é muito importante nos jogos e que no filme não funcionou enfim é isso aí vamos aguardar os próximos filmes de jogos e ver se eles serão melhores se eles vão funcionar mas por enquanto está difícil está difícil um bom filme de jogo tem essas séries todas de jogos para sair vamos ver pessoal por enquanto é isso Deus abençoe e até o próximo vídeo eu ia fazer uma piada mas não vou fazer essa piada tchau 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 Obrigado.